Eu quero, mais uma vez, aqui da tribuna da Assembleia Legislativa, denunciar o autoritarismo que está sendo implantado na rede estadual de ensino. São várias ações que foram implantadas, na verdade, aprovadas, sobretudo nessa última gestão do Dori, do Rodrigo Garcia, mas, sobretudo, o fim da falta abonada, o fim da falta aula, a farsa do novo plano de carreira e também a farsa da Escola PEI, que é esse Programa de Ensino Integral. Isso está destruindo a carreira do magistério e propiciando na rede estadual o crescimento do assédio moral, das perseguições, dos constrangimentos, sobretudo aos professores. E é com muita tristeza que eu quero aqui lamentar a morte de dois professores. Em menos de 15 dias nós perdemos agora dois professores que foram, de uma certa forma, vítimas desse autoritarismo, desse processo de tensionamento que há hoje na rede estadual. Me refiro aqui ao professor da Escola Estadual Sérgio Murilo, que fica em Parelheiros, no meio ali do Varginha, que eu conheço, uma escola de lata, inclusive que agora eu recebi informações de que a gestão está dizendo que a escola vai virar PEI, sem condição estrutural nenhuma. A escola é de lata, ela tem que ser reconstruída de alvenaria e, mesmo assim, de cima para baixo, me parece que haverá implantação autoritária, sem consulta à comunidade, que é um absurdo e não pode acontecer. Mas o professor dessa escola, o professor nosso colega da rede estadual, o professor Jorge Renato Mussi, de Moura, veio a falecer recentemente porque teve um AVC na escola por conta desse tensionamento. O professor precisou, gostaria de ter uma consulta médica, mas não queria faltar, porque a falta hoje ela faz uma diferença e prejudica o professor na sua avaliação, prejudica o professor em qualquer nível. O fato é que esse professor, por conta dessa legislação autoritária, cruel e nefasta, morreu. Teve um AVC, foi socorrido no hospital de Parelheiros, ficou internado, mas ele veio a falecer. Nós perdemos um educador, um professor da rede estadual. E agora, mais recentemente, nós perdemos o professor Fábio Parise Petazzone, professor da escola estadual Leda Felice, na região de Itapicerica da Serra, também. Essa escola é uma escola PEI e os professores estão reclamando também de assédio, de perseguição, que o professor foi humilhado, passou mal na escola, foi levado ao hospital, mas veio a falecer no mesmo dia. Então, tudo isso por conta desse regime autoritário que é implantado, já existia, agora piorou bastante, sobretudo com esse modelo que é chamado de PEI, Programa de Ensino Integral, que é uma verdadeira farsa. É um programa eleitoreiro, um programa autoritário e extremamente excludente em geral, porque ele exclui alunos. Uma escola, quando vira PEI, ela não consegue atender toda a demanda escolar. Se uma escola tem mil alunos e ela vira PEI, ela é transformada em PEI, ela só vai atender 400, os outros 600 ficam de fora, serão matriculados em outras escolas, distantes, muitas vezes do próprio bairro ou da própria cidade. Já tem cidades onde os alunos são obrigados a fazer matrículas em outras cidades, porque naquela cidade a escola virou PEI. Então, o aluno que não pode estudar durante o dia, que precisa trabalhar e estudar à noite, que faz algum curso profissionalizante, tem outra atividade durante o dia, esse professor fica excluído dessa escola do seu próprio bairro. Às vezes, o aluno mora na frente da escola e ele é excluído. Mas o regime de trabalho é extremamente autoritário e isso tem tensionado e levado agora professores à morte. Dois professores, dois educadores morreram. E nós, por isso que nós somos contra essa farsa da nova carreira, a reforma administrativa que foi feita pelo ex-governador Doria e também esse modelo. Nós não somos contra, eu quero deixar claro aqui, a escola integral, nós somos a favor da escola integral. Ela é importante, mas não esse modelo do PSDB, do Tucanescão, é uma verdadeira farsa. Repito, é um projeto autoritário, um projeto eleitoreiro e excludente e que eles continuam implantando, não respeitando a decisão da comunidade escolar. É o caso aqui da escola Sérgio Murilo, que eu conheço, escola de lata. Eles querem transformar em uma escola PEI. A escola não vai ter laboratório, não vai ter oficina, não vai ter sala de leitura, sala de informática, nada, só para dizer que é PEI. Olha que absurdo. Então, espero que esse processo seja detido imediatamente. Eu já acionei o Ministério Público Estadual, tenho ação popular no Tribunal de Justiça, já acionei o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a nossa Comissão de Educação para que providências sejam tomadas contra essa implantação autoritária de PEI, que agora começa já a matar os nossos professores. Então, eu quero prestar aqui a minha solidariedade aos dois professores, ao professor Fábio de Itapicílica da Serra. Nós vamos exigir uma rigorosa apuração do que aconteceu com ele, uma rigorosa apuração. E também o professor Jorge Renato, da escola Sérgio Murilo, que eu citei agora. Fica aqui o nosso abraço aos familiares, aos amigos, aos professores que trabalhavam com eles, com os dois professores, Fábio e o Jorge, e dizer que nós vamos tomar providência e exigir justiça. E a maior justiça que a gente vai poder fazer é acabando com essas duas farsas, a farsa de PEI e a farsa da nova carreira.